Me alimentaram, me acariciaram, me aliciaram, me acostumaram No meu mundo era apartamento, de tefão, almofada e trato Todo dia filé mignon ou mesmo um filé de gato Me diziam todo momento, e que causa não come vento Mas é duro ficar na sua quando a luz da lua Tantos gatos pela rua, toda noite vão cantando assim Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria, ferrino não reconhecerai Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria, ferrino não reconhecerai De manhã eu voltei pra casa Fui barrada na portaria Tem filé e sem almofada Por causa da cultura Mas agora o meu dia a dia É no meio da gataria Pela rua virando lata Eu sou mais eu, mais gata Uma louca serenata E de noite vai cantando assim Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria, ferrino não reconhecerai Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria, ferrino não reconhecerai Transcrição e Legendas Pedro Negri